Bem, vamos lá então. Aqui nós temos um pouco de fórmulas de arco duplo da trigonometria. Então, temos aqui o seno de A mais B, seno de A menos B, com seno de A mais B, com seno de A menos B. Tem o da tangente de A mais B e também tem o da tangente de A menos B. Beleza. O que o aluno tem que aprender aqui é gravar esses nomes aí. Então, existe uma pequena brincadeira aí para vocês conseguirem gravar com mais facilidade. Então, por exemplo, para gravar o seno de A mais B ou o seno de A menos B, a gente vai lembrar daquele poema, que na verdade é a Canção do Exílio, chama. Aquele Minha Terra tem palmeiras onde canto, sabe? As árvores que gojeiam ou não gojeiam, como lá. Então, a gente vai usar na matemática essa Canção do Exílio. Minha Terra tem palmeiras onde canto, sabe? Seno A, com seno B, seno B, com seno A. O sinal que eu tenho aqui é o sinal que eu tenho lá. Então, de novo. Minha Terra tem palmeiras onde canto, sabe? Seno A, com seno B, seno B, com seno A. O sinal que eu tenho aqui é o sinal que eu tenho lá. Então, do seno vocês têm essa daí. Do cosseno você tem assim, ó. Cosseno de A mais B é coça A, coça B. Coça, coça, acensa B. O sinal eu troco, não sei porquê. De novo, ó. Cosseno de A menos B agora. Coça A, coça B. Coça, coça, acensa B. O sinal eu troco, não sei porquê. E o da tangente nós temos aí, ó. Tem gente de A mais B. Tem gente que gosta de A e tem gente que gosta de B. Hum, tem gente que gosta de A e B. Bem, com essas coisinhas bestas, às vezes você consegue gravar bem a matéria, né? E se conseguir gravar a matéria, o importante é que desenvolva, né? Então, por exemplo, onde nós podemos usar os arcos duplos? Bem, obviamente que nós só temos três tipos de ângulo. Nós temos o ângulo de 30 graus conhecido. Nós temos o de 45 graus conhecido. E nós temos o de 60 também conhecido. Então, turma, só vai poder ser feito uma dessas combinações com eles. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso somar o 30 com 45. Ou seja, pode ser pedido um ângulo de 75 graus. Eu posso somar o 30 com 60, não 90. E 90 é um ângulo conhecido para ser licossero. Eu posso somar o 45 com 60, que vai dar 105, ok? Eu posso fazer a subtração. Eu posso fazer 45 menos 30, que vai dar 15 graus. Se ele fizer 60 menos 45, também dá 15. Se ele fizer 60 menos 30, dá 30. Então, não compensa. Então, repara. Eu posso somar e subtrair esses arcos, ok? E como eu vou me basear sempre nos arcos conhecidos aqui, no 30, no 45 e no 60. Então, é sempre em relação aos três que essas coisas vão aparecer. Sempre em relação aos três. Então, vocês vão poder ter certeza que, geralmente, nos exercícios vai aparecer ou o seno de 75, o cosseno de 75, ou o seno e o cosseno de 105 graus, ou ainda o seno e o cosseno de 15 graus. Então, eu vou fazer aí os três, um exemplo de cada um deles, só para a gente poder brincar, ok? Então, eu vou fazer aqui o seno de 15 graus. Então, dá uma olhada, ó. Bem, no seno de 15 graus, a gente tem que lembrar o seguinte, eu só chego nesses 15 graus através de dois ângulos que eu conheço. Então, quem seriam esses dois ângulos que eu conheço? Seriam 60 ou 45, ou também pode ser o 45 e o 30, tanto faz, ok? Então, eu vou fazer aí, ó. Então, o seno de 15 graus, aí a gente coloca aqui, ó. O seno de 15 graus vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer o 60 e o 45, tá? 60 graus menos 45 graus. E aí, a gente fecha aqui e a gente vai fazer Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Seno A com seno B, seno B com seno A. Então, aqui é o seguinte, ó. Na hora que eu faço o seno, vou colocar aqui, ó. Seno. No caso, quem é seno A? Esse 60 faria para o torno A e o 45 faria para o torno B. Então, é seno A, que seria o 60, vezes o cosseno de B, que seria o 45 graus. Né? O sinal que eu tenho aqui é o sinal que eu tenho lá. Menos. Então, seno A com seno B, seno B, que no nosso caso seria o seno de 45 graus, vezes o cosseno de A, que seria o cosseno de 60. Então, dá uma olhada aqui. E agora eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber quem é o cosseno de 30, 45, 60, quem é o cosseno. Então, seno de 60, então é quem? Raiz de 3 sobre 2, vezes. Quem é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2, vezes, e o cosseno de 60 é 1,5. Então, dá uma olhada. Agora, vamos desenvolver aqui. O raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. Então, vamos lá. E 2 vezes 2 vai dar 4. Menos. O raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. E 2 vezes 2 vai dar 4. E aí, no caso, para terminar, eu conservo o denominador, que é 4, e deixo indicado, porque eu não posso fazer conta com esses dois números aqui. Então, deu isso aqui. Beleza? Então, eu vou pegar os mesmos, as mesmas fórmulas. Vamos colocar aqui na página ao lado. E vamos fazer outra agora. Como eu disse, ou ele dá o 15, ou ele dá o 75, ou ele dá o 105. Então, vamos fazer agora do seno de 105. Vamos lá. Bem, quem seria o 105? Não seria o 30, mas o 45. Ele dá 75. Mas ele seria quem? Ele seria o seno. De quem, turma? De 60 mais 45. O que eu estou fazendo aqui para o seno é valido para o cosseno. Você só tem que gravar a fórmula. Lembrando que aqui tem uma divisão. Então, esse carinha aqui está fazendo papel do A e esse aqui está fazendo papel do B. Então, vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Seno A com seno B, seno B com seno A. O sinal que eu tenho aqui é o sinal que eu tenho lá. Então, quem é o seno aqui do A? Seno de A, então, é o seno de 60. Vezes o cosseno de B, que seria o cosseno de 45 graus. Então, está aqui. Já que o sinal que ele tem aqui é o sinal que ele tem lá, então, aqui é mais também. Então, seno B, que seria o seno de 45. vezes, né? Então, seno B com seno A. Então, o cosseno de 60 graus. Vocês viram aqui, na verdade, você sabendo a fórmula, você tem que saber também mais o quê? Você tem que saber os valores desse seno. Então, quem é o seno de 60 graus? É o raiz de 3 sobre 2. De novo, raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Agora é mais, né? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. É um de 1. Cosseno de 60. Meio. Bem, de novo, nós vamos ter, então, eu multiplico as raízes. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é da raiz de 6. Ok? E 2 vezes 2 é da 4. Mais raiz de 2 vezes raiz de 1 é da raiz de 2. E 2 vezes 2 vai dar 4. Eu conservo os denominadores aqui. Entendeu? E só deixo indicado porque eu não posso somar raízes diferentes. Tá? Então, acabou o exercício aqui. Então, vocês viram que é só desenvolver fórmula. O mesmo vale para a fórmula do cosseno, né? Que é o cossá, cossá, b, cossá, cossá, sem saber. Ou senão eu troco, não sei porquê. Então, você pode usar isso. O da tragédia também. Entendeu? É só, como eu disse, você saber as tabelas usando aí toda a parte de trigonometria do triângulo retângulo. que foi a primeira que vocês aprenderam. E aplicar a fórmula, entendeu? Não tem jeito. Se você pegar e fizer isso, aí é a coisa sempre para mudar de figura. Ok? Bem, eu vou falar um pouquinho do ciclo trigonométrico, né? Já que a gente está falando dessa parte. Eu vou tirar aqui o... Bem, então, olha só. Existe aqui o eixo dos que estão de pé, sem sono. E existe o eixo dos que estão deitados, os que estão deitados, os que estão deitados. Então, está aqui, ó. Esse é o eixo cosseno. E esse aqui é o eixo seno. Bem, eu vou até copiar isso aqui na outra página. Para vocês entenderem alguns conceitos básicos. Copiar mais um e pronto. Olha só. Nós temos aqui o ciclo trigonométrico, conforme eu falei. O ciclo trigonométrico, ele funciona. Eu vou colocar colorido, tá? Então, dá uma olhada. Eu vou colocar alguns ângulos aqui numa cor bem fraquinha. Então, eu vou colocar esse azul bem clarinho. Se eu falar que aqui vale 30, então, passando por aqui, ó. Aqui também vale 30. Ok? Se eu falar que ali vale 30, em linha reta, ele vai ficar bem no meio da reta. Ali também vale 30. E se eu falar que ali é 30, e vim aqui na vertical, aqui também é 30. Então, está bem fraquinho aí mesmo, tá? Só que eu vou colocar os valores. Vamos colocar o 30, então, aqui, ó. Aqui é 30 graus. Aqui vai ser 180 menos 30, que vai ser 150. Aqui vai ser 210, que seria 180 mais 30. E aqui vai ser 360 menos 30, que dá 330. Agora, eu vou fazer uma outra reta, usando a cor rosa. Então, suponhamos que o 45 está bem aqui no meio. Então, ele passando pelo centro, ele vai ser 45. Passando aqui, tipo, quando se fosse minha reta, vai ser um múltiplo de 45. E passando aqui, numa vertical, também vai ser um múltiplo de 45. E aí eu vou colocar ele até da cor que eu coloquei. Então, esse aqui vai ser o 45. Esse aqui vai ser o 135, que seria o 180 menos 45. Esse aqui vai ser o 225. E esse aqui vai ser o 315. Beleza. Aí eu vou colocar um outro aqui, de verde, que seria o 60 graus. Então, ele vai passar... Eita! Ele vai passar... Eu não peguei a régua. Ele vai passar pelo centro. Então, vamos supor que aqui é o 60. Ele vai passar pelo centro. Ok? Ele vai fazer também uma linha reta aqui. E ele também vai fazer uma linha reta aqui. Bem, eu vou colocar o 60 de verde. Então, quer dizer que aqui vai ser o 60 graus. Aqui vai ser, então, o 120. Aqui vai ser o 240. E aqui vai ser o 300. E como eu coloquei todo mundo da mesma cor, eu vou fazer a mesma coisa com o 30 graus. pra não dar problema pra vocês aí, ó. Então, ó. Esse é o 30. Passou pelo centro, é o 30. E aqui é o 30. Pronto. Assim, fica melhor de visualizar. Todos esses ângulos das mesmas cores, ele tem a mesma medida, tá? Então, como que eu passo eles pra pi radianos? Então, pra passar pra pi radianos, é muito simples, ok? Você vai fazer uma regrinha de 3. Ok? E aí, você consegue medir o ângulo em pi radianos. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou pegar o 30 graus aí. E eu vou colocar ele em pi radianos. Então, eu vou fazer uma continha de nada aqui, ó. 180, ele vale pi. 30 graus, ele vale x. Eu vou fazer uma multiplicação em cruz. Então, vai dar 180 pi. 180 x, desculpa. Igual a 30 pi. Ok? Aí, eu cancelo esse zero com esse zero. E o 3 que tá ali, o 18, quando ele vem, ele vem dividindo. Então, vai dar pi sobre 6. Então, quer dizer que o 30 graus, ele vale pi sobre 6. Aí, se você quiser saber quanto que é o 150 em pi radianos, você vai fazer o quê? Ele é 5 vezes maior que o 30. Então, ele vai ser 5 pi sobre 6. O 210, é só você fazer 210 dividido por 30. Ele vai ser 7 vezes maior. Então, é 7 pi sobre 6. O 3 vezes 30 é 11 vezes maior. Então, ele é 11 pi sobre 6. E aí, vamos fazer o 45. Ele... O seu 90 é... É pi. O 90 é... O seu 180 é pi. O 90 é pi sobre 2. E o 45 é pi sobre 4. Então, a gente vai fazer assim, ó. 1 pi sobre 4, 2 pi sobre 4, 3 pi sobre 4, 4 pi sobre 4, 5 pi sobre 4, 6 pi sobre 4. E aqui é 7 pi sobre 4. Pra finalizar, eu vou fazer o verde, que seria o 60 graus. Se o 30 é pi sobre 6 e 60 é o dobro, então ele vai ser pi sobre 3. Então, vamos lá. O 120 é o dobro, então aqui é 2 pi sobre 3. O 340, ele é 4 vezes maior. Então, ele é 4 pi sobre 3. O 300, ele é 5 vezes maior. Então, ele é 5 pi sobre 3. Bem, turma, tá todos os ângulos aí, então, em graus impirradianos, ok? Então, vocês perceberam que pra passar um ângulo é fácil. Vamos supor, então, que o professor fala em arco. Então, beleza, ó. Se ele falar em arco, vamos pegar aqui um preto aqui, ó. Faz de conta que esse arco aqui, ele vale 50 graus. Então, vamos colocar aqui, ó. 50 graus. Se ele vale 50 graus, o arco também vale 50 graus. Presta bem atenção, tá? O que que é radiano? O radiano é a mesma medida do raio, entendeu? Só que no arco. Então, se o raio, por exemplo, tem 4 centímetros, e você pegar um barbante de 4 centímetros e colocar no arco, você vai ter o arco igual a um radiano. Mas vamos supor que eu quero saber quanto que é o arco referente a 50 graus. Então, é muito fácil. Quando você quer saber comprimento de circunferência, por exemplo, da circunferência inteira, presta muita atenção. A fórmula é 2π vezes r, ok? Essa é a fórmula, 2π vezes r. Lembrando que o 2π é um ângulo. Então, esse arco aí, né, ele é uma fração dessa fórmula. Então, eu posso tentar fazer uma fórmula similar, né, usando essa, em relação aos arcos. Então, vamos até mudar de cor. Vamos colocar um azul aqui. Lembrando que isso daqui, então, é um ângulo. Vamos colocar, é um ângulo alfa. E esse aqui seria um L. Esse aqui seria o comprimento. Então, quando o arco é inteirão, ele é o próprio 2π. Mas, quando ele não é, turma, e aí? Como que a gente vai fazer? Então, aí a gente vai colocar esse alfa, entendeu? Que seria o ângulo que eu quero ver. Então, no caso ali, aquele 50 graus ali, ele vai ter um raio unitário, ok? Eu posso colocar o 1, eu posso colocar o raio da medida que eu quiser, entendeu? Aí, como que eu posso colocar, desculpa, turma, é o comprimento aproximado daquele arco em pirra de anos, tá? Lembrando que o arco sempre vai dar em pirra de anos. Aí, você não pode esquecer nunca de como que é um pirra de ano. É aquilo que eu falei, tem muita gente que acaba se confundindo e coloca lá, é, 2π sempre. Ou seja, ele confunde a fórmula do comprimento da circunferência, que é a circunferência inteira, entendeu? Com a, no caso aí, a fórmula da determinação do marco normal. Bem, se tem uma fórmula, é como eu disse, essa fórmula vai ser parecida com essa. E aí, como que vocês fariam? Tem pessoas que vão conseguir, que estão fazendo a raça, né? Ou seja, ah, professor, eu pego o arco, eu faço o quanto que ele vai limpar de anos. Bem, é uma fórmula? Talvez, mas você sabe passar. Bem, se o professor perguntar qual que é o ângulo em pirra de anos, é sempre essa aqui, ó. Mas não é a pergunta que eu estou fazendo ainda, tá? Eu coloco o π, aí o ângulo que ele quer, né? Você vai colocar aqui o ângulo, lá, o ângulo que ele vai determinar. E vai dar um valor aqui. Vou até colocar um quadradinho. Geralmente, a gente coloca o x, né? E aí, você vai fazer. Por exemplo, se o professor der um ângulo de, sei lá, 20 graus. Se ele der um ângulo de 20 graus, você faz o quê? Você vai pegar, colocar 20 ali, multiplicar em cruz, entendeu? E mandar a bala. Ou seja, vai fazer uma regra de 3 aí, normal. Entendeu? E colocar em pirra de anos. Lembrando que isso, ó. Nós não podemos esquecer nunca esses aqui, ó. Pelo amor de Deus. Se você pega um exercício. E onde o professor pergunta qualquer ângulo que não seja desse. Aí você, entendeu? Tem que fazer assim, da forma como eu estou colocando aqui, tá? Que eu vou fazer daqui a pouco ali essa determinação do raio lá. Beleza? Porém, o que você tem que saber é que tudo está ajustado com a fórmula. Beleza? Só que, como eu disse, 2π é a fórmula inteira. E aí? Eu estou aqui, então, com duas alunas aí que vão fazer uma prova. Como que vocês fariam? É isso que eu quero saber. Então, qual o tempo para vocês aí? Na prova não vai ter tempo. Muito tempo não, né? Então, posso fazer uma regra de 3? Não. Não, pode fazer uma regra de 3 aí. Então, olha só. Eu quero 50 graus. Vamos ver quanto que ele é em pi radianos primeiro? Então, beleza. Vamos lá. 180 é igual a π. 50 é igual a x. Esse 0 que quiser já pode cancelar. Aí vai ficar assim. 18x é igual a 5π. x é igual a 5π sobre 18. Turma, não dá para simplificar, porque se tentar simplificar, vai poder aparecer uma dízima periódica. Entendeu? Então, eu deixaria desse jeito. Como eu quero o... Eu já tenho o ângulo e eu sei que ele não é 2π. Vamos supor que o seu professor fale o seguinte. A fórmula é a mesma, na verdade. É o L é o comprimento, o α é o ângulo, já em pi radianos, e aqui é o raio, tá? Vamos supor que ele fale que aqui tem 4 centímetros. Vamos. 4 centímetros. Então, eu quero o comprimento desse arco. Eu vou usar o 5. Presta muita atenção. O π é 3,14. Tudo vai ser dividido por 18 e ainda vai ser multiplicado por 4. Isso aqui vai dar em centímetros, tá? Bem, será que o 4 dá para dividir por 18? Dá. Então, vamos fazer aqui. Vai ser 5 vezes o 3,14. Bem, aqui vai dar 2. Se eu for dividir aqui, vai dar 9. Bem, isso aqui vai dar como se fosse uma dízima periódica, tá? Então, assim... É lógico que eu peguei qualquer ângulo aí sem pensar, mas eu tenho certeza que na prova os professores vão evitar dar esse tipo de cálculo. Então, eu vou fazer aqui na calculadora só para ser mais rápido o vídeo, senão ele vai ficar muito pesado. A gente vai fazer 5 vezes 3,14 vezes o 2, ok? Porque aí o que der eu já vou dividir, então, dá 31,4. Só para ser mais breve aqui o vídeo. E o que der eu vou dividir por 9, tá? Obviamente, como eu disse, é difícil o professor dar um exercício que não dê exato. E aí, dividindo por 9, ele vai dar por volta de quase 3... Ele dá 3,48888. Vamos arredondar aí para 3,5 cm. Ok? E aí, tá aqui eu vou colocar o símbolo de arredondamento. Então, se eu quiser saber qual é o valor do arco, é só eu usar essa formulinha aqui que eu vou pôr em vermelho, ok? Eu tenho que saber fazer o quê? Uma regra de 3. Bem, turma, em relação à geometria analítica que vocês vão ter de prova, nunca se esqueçam da fórmula da distância entre pontos, que é a primeirona que aparece para vocês. Ou seja, você vai pegar aqui xA menos xB elevado ao quadrado, mais, porque esse aqui veio de um Pitágoras, yA menos yB elevado ao quadrado, ok? Essa é a primeira fórmula que vocês têm que saber, beleza? E aí, eu não sei o que foi dado mais, mas eu sei que essa daí é uma primordial. Tem os pontos, joga lá e calcula os pontos, beleza? Então, um abraço aí e boa prova.